Dei meu coração Dei-te-me um castigo Por não estar contigo aqui Eu não verá assim Que vai ser de mim sem ti Não quero chorar Todo esse amor que dei Eu dava tudo por ti Não te queria perder Fizeste de tudo Para me esquecer Pois agora é tarde Para voltar atrás O que fizeste comigo Não tem solução Tu poste a mentira Na minha paixão De te perdoar Eu não sou capaz Quiseste pôr nos olhos meus poeira Comigo tu só querias brincadeira Ficar contigo Só fazia asneira E agora sei que não fui o primeiro Se tu quisesses tudo O que era mesmo Dava-te tudo Até te dar você Depois de tudo O culpado fui eu E ainda bem que não aconteceu Dei meu coração Sofri de paixão Por ti Por ti Dei-te-me um castigo Por não estar contigo aqui Eu não verá assim Que vai ser de mim sem ti Não quero chorar Todo esse amor que dei Eu dava tudo por ti Não te queria perder Fizeste de tudo Para me esquecer Fizeste de tudo Para me esquecer Pois agora é tarde Para voltar atrás O que fizeste comigo Não tem solução Que vai ser de mim O que fizeste importante Que vai ser de tudo Para o meu coração Abra-te tudo Para a minha paixão Eu não sou capaz Quiseste pôr nos olhos meus poeira Comigo tu só querias brincadeira Ficar contigo só fazias neira E agora sei que não fui o primeiro Se tu quiseses tudo o que era medo Dava-te tudo até te dava certo Depois de tudo o culpado fui eu E ainda bem que não aconteceu E agora sei que não foi A parte de tudo o culpado fui eu Obrigado por assistir.